Se você quer ter uma vida de sofrimento, então aqui vai a dica. Primeiro, invente problemas. Se você acha que seus problemas não são suficientes, arruma mais uns. Inventa. E como é que a gente inventa problema, pastor? Eu te dou a dica. Número um, assumindo a vida dos outros. Você quer inventar problema? Assuma a vida dos outros, meu irmão. Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Eu ajudo a levar a tua e você ajuda a levar a minha. Mateus 16, 24, diz que cada um tome a sua cruz. Não é a do outro, não. Tome a sua cruz e siga-me. O ser humano não tem estrutura psicoemocional para assumir a vida de ninguém. Uma coisa é você ajudar pessoas, outra coisa é assumir a vida de outros. Então, deixa eu te falar uma coisa, meu querido irmão. A gente assume vida de filhos menores e pequenos. Aí a gente tem que assumir. Até na Constituição diz que você é responsável por criar e educar filhos menores. Agora, minha irmã, meu irmão, esse teu filho é homem. Já passou de 18 anos. É a maior idade. Para de querer assumir e controlar a vida desse cara. Deixa esse cara ser macho. Deixa ele quebrar a cara. Esse é um problema. É o problema de querer assumir a vida dos outros. Vai estragar a tua. E sabe de uma coisa que eu tenho aprendido na minha pequena experiência de vida, é que você assume a vida dos outros e os outros acham que você passa a ser obrigado a assumir a vida deles. E a hora que você deixa de fazer alguma coisa para essa pessoa, fica com raiva de você. É teu filho, é tua filha. É um irmão, irmão de sangue, é um parente. Para, para, meu irmão, que você vai ter problema grave em assumir a vida dos outros. Ajude. É cristianismo. Estenda a mão. É cristianismo. Servir ao outro. É cristianismo. Assumir a vida de outro, eu não vi a Bíblia mandar eu assumir a vida de ninguém.